Olá, meu nome é Márcio Gobi, eu sou diretor de comunicação da Corsa Bike Parts e é com muito orgulho que venho anunciar oficialmente a nova distribuidora dos produtos Fox, Easton, Race Face e Marzoc no Brasil. São marcas de grande expressividade internacional e firmamos esse compromisso com você do mercado brasileiro em melhorar a sua experiência, trazendo fácil acesso a todos os produtos e peça de reposição de forma democrática, fomentando assim ainda mais a evolução do mercado de bicicletas. Eu sou Henrique da Escola Park2 e hoje eu tô aqui para anunciar que a escola será o único centro autorizado pelas marcas Fox, Race Face, Marzoc e Easton no Brasil a ministrar treinamentos de capacitação técnicos para mecânicos e para consumidores. Treinamentos que visarão principalmente a boa utilização desses produtos. Marcas que têm produtos fantásticos, mas que são pouco aproveitados pelos seus consumidores pela falta de conhecimento. Nosso papel como escola é entregar a você o máximo de conhecimento possível, o máximo de autonomia possível nos produtos e junto com a Corsa, com a distribuição de componentes e acesso democrático às peças de reposição e insumos para manutenções, a escola e as marcas entregarão para vocês o melhor possível. Esse é o nosso compromisso. Está filmado hoje e a partir de hoje nosso trabalho começa. Bom, imaginamos que você tenha muitas perguntas e para esclarecê-las faremos uma live no canal da Escola Park2 respondendo a todas as suas dúvidas. É isso aí, vejo vocês na live. Faça seu cadastro em www.corsabikeparts.com.br E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri